Os petroleiros conseguiram uma importante vitória na luta contra o desmonte e a privatização da Petrobras Uma ação movida por sindicatos da categoria suspendeu a venda de ativos da estatal sem autorização do legislativo A reportagem é de Jomiag Eliminar que suspendeu a privatização de empresas da Petrobras foi obtida pelos petroleiros na última sexta-feira O argumento foi que o governo federal não pode vender empresas públicas sem licitação e sem autorização do Congresso Nacional Auzélio Alves, diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, afirma que os trabalhadores querem impedir a venda de quatro refinarias e da TAG, a transportadora associada de gás, que já foi privatizada sem autorização do Congresso TAG é uma transportadora de gás Ela é uma empresa que tem mais de 5 mil quilômetros de dutos e atua do Rio de Janeiro ao Nordeste e também ela tem, na região norte, atua com essa especificidade, o transporte do gás natural É importante que a gente mantenha esse controle conosco Infelizmente é através de medidas judiciais que essas vendas não estão ocorrendo A gente acredita no judiciário nesse momento de que faça valer a importância da empresa pública Por causa dessa liminar, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, resolveu que hoje os ministros vão decidir se é mesmo necessária a permissão do Congresso para privatizar A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT foi uma das autoras do pedido de inconstitucionalidade das vendas sem a autorização do Legislativo Juvândia Moreira afirma que qualquer privatização deve ser discutida com o Congresso e a sociedade O correto mesmo seria a consulta direta à população, um plebiscito, isso seria o correto Mas nós pedimos, fizemos esse pedido, tinha outros pedidos que não foram atendidos e esse foi atendido Uma decisão tão importante de abrir mão do patrimônio do povo brasileiro tem que passar pelo Congresso Não pode ser uma decisão só do Executivo Privatizar uma empresa pública não significa que haverá melhora na qualidade e redução de preços dos produtos e serviços E além disso, o preço da venda pode ser inferior ao valor real, explica o petroleiro Auzélio Alves Se você vende uma empresa como essa por 8,6 bi, em 5, 6 anos, em aluguel do sistema de duto você já vai ter praticamente diluído o dinheiro ao qual você vendeu E não é com essa intenção que nós trabalhadores acreditamos que tem que ser feito no Brasil nesse momento Nós não temos que vender a TAG, nós não temos que vender Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Nós não temos que vender essas empresas E a venda do sistema Petrobras vai decorrer de um investimento menor pelas empresas que compram Porque eles visam principalmente o lucro e acabam não investindo como deveriam investir nas questões de segurança E aí E aí O que é isso?